O universo está aqui e agora O meu universo nunca será o mesmo Estou feliz que você veio Eu acho que eu apenas veio Mas é sem VIP Estou aqui para um One Day Night Chamber Espero que ele dê a lag Aqui porque se não Está se amado É que agora dá aqui um pouco leve Porque está no bar Não sei porque Aqui no mapa Eu só irei fazer neste jogo Dois jogos One Day Chamber Ou Chamber Porque Pronto Já sabem que as aulas já começaram E... Não tenho tempo para meter mais de 3 vídeos Não quero continuar com essa regularidade Que eu vou alcançar Quero é que por vídeos como hoje Ah não não sei o que dizer Quero é que por vídeos A segunda, quarta e sexta-feira Apesar do meu horário ser um bocado complicado Mas eu irei tentar fazer isso Pronto One Day Chamber Ah... Chamber Ah... Chamber É basicamente tipo Temos uma escada de madeira Um arco E uma sexta Nós temos que bancar um gajo E recebemos um gajo E recebemos um gajo E recebemos um gajo E recebemos um gajo Para conseguirmos mandar E só uma sexta É tipo... Só uma sexta Marquem logo o gajo O que é bastante bom E pronto E pronto Agora eu perdi a seco não sei como E esse gajo Lançado Basta ele já perdeu vida Espero que ele me acelhe Que se que... Boa 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 Estou a jogar bem por acaso É dos que me ganham a correr melhor por acaso É dos que me ganham a correr melhor por acaso Oh fuck Tirei o mal por acaso agora Mas vocês já devem conhecer também É um jogo que eu gosto de jogar bastante Mas... Nunca ganhei E é bastante complicado por acaso Vão dar 5 mais quadrados a mal Que é para dar ideia que bom Que já não tem sight E agora falhei isso Esculpidamente Esculpido Olha E morri Nem sei como 2 Grande aceita Boa boa Oh falei May God May God Aceitei esse Aceitei esse Gai vai morrer o gajo Tem que levar o primeiro kill Não me merece também acertei Boa Acho que já Já... Ainda não tenho grandes vidas Nem que estará razoável Resoavelmente Boa Opa vai falhar Vai falhar Vai falhar E... Opa... Já foste. Boa, grande deceita. Isto aqui foi mesmo muito boa. E boa, outra. Estamos a jogar muito bem neste jogo. Pessoal, estávamos a correr bastante bem. Só vou matar mais dois guys. Posso garantir quase a vitória. E faltando um pouco de tempo. Por isso acho que já não vou conseguir ganhar isto. Oh fuck, me acompanhei. Descansei. Oh não, não, não. Não aceitando o guys. Oh fuck. Eu tenho esta vida. E tenho que matar 3 guys. Por isso acho que vou perder isto. Mas já não é mau. Eu roubo-nos bastante bem neste desenho. Ao contrário que chamo a... Grupo que me chamou a correr, não é? Roubo-me bastante bem. Por isso me fico chateado. Muito pelo contrário, não é? Vamos lá. Oh fuck. Que louco. Coisas, chorices. O guys que aqui olha para cima de trás. Está forte. Olha que companhia que aceita. Oh my god. Anda bem. A companhia que ela aceita. O guys agora vai fazer de novo lá para cima. Uma cardíaca. Ainda não me acredito. Nada. Que nada. Olha que lento que me virou. Olha e acabou. Pessoal, com este jogo vamos a mais um e já volto até já. Bem pessoal, já estamos aqui noutro mapa. Há bocado estávamos no mapa portal, esqueci de dizer isso. Agora estamos aqui no mapa Candyland. Ah é chato assim galera. É bastante engraçado. Gosto bastante chegado, acho que lá. Agora tenho que encontrar um gajo que não tinha visto. Oh fuck. É que eu falhei isto a aceito. O gajo é meu de nada. Ele tem aceito e não me manda. Aqui um. Com dois até. Vou trocar assim e agora. Opa. Oh fuck. Olha como ele aceitou. Eu acho que ganhar estes jogos é preciso que a muita sorte. Para conseguir a marcha era em gajos e conseguir matá-los rápido. Oh fuck. Qualquer joga bem. Eu acho que... Já maquitou quatro. Oh, como é que eu não aceito a mim? Eu e o maquitou a mim próprio. Oh fuck. Acabo a correr um baldeiro. E acho que... Vai acabar a errar. Espera-se. Ele foi bastante mal. Não aceito. Só para ver onde o gajo vai aparecer que... Vai lá. Ninguém. Olha. Olha também. Ai morrer. Oh my god. Como é que a gente me matou? Apreta-se a piscar por aqui. Um gajo. Um auxiliary potência aqui. 해서 dois sumériex. Não comelha. Não comelha. É o problema. Assim isso é um assistinho. Se gostarem já sabem deixem like se gostarem bastante favorito do vídeo Isso vai ajudar imensamente a divulgação do canal e do vídeo O que é que vai chegar na cabeça não sei o que ele vai deixar o que vai ficar Mas já sabem pessoal, não se esqueçam de subscrever o canal Já vamos nos 160 e poucos inscritos O que é bastante bom, já vou ter passado os 150 E eu para os 200 inscritos que é o problema fazer uma coisa engraçada para celebrar Mas é isso pessoal, fiquem... Estão bem macados e tal Sexta-feira já sabem o que é que... Sexta-feira sim, não Sim, hoje é sexta-feira Eu esqueci-me que os minigames, sem ser survival games Iram ir para as sextas e o survival games irá sair às quartas Mas é isso de avisar no vídeo, já devo ter avisado no vídeo de quarta-feira Por isso pessoal, já sabem o próximo vídeo só irá sair no... Na segunda-feira Que vai sair no cybertechics We love techics Like Por isso pessoal, um grande grande abraço, fiquem bem até a próxima Fui!